Que o conflito é inevitável Um acha que é melhor Mas eu acho interessante que as bandas Na maior parte das vezes, óbvio Elas O conflito ele é buscando o melhor Então quando tem um conflito Dentro de uma banda, geralmente Depende de quem tá na banda Mas geralmente É buscando o melhor, é que as pessoas pensam É muito difícil, cara É como, dá pra comparar aí até uma empresa com Cinco sócios, quatro sócios Se os caras Os músicos tiverem a cabeça De um empresário E eu não tô dizendo que na área empresarial É tudo gente boa e profissional Porque a gente sabe que não Mas se o músico tivesse a cabeça De um bom empresário E isso na soma, né, no conjunto Com certeza Muitas bandas teriam crescido muito mais Teriam aparecido na cena Que devem ter morrido ali Nem chegando na praia, mas na areia ainda É... Mas é difícil lidar com isso Sim, isso depende de uma série de fatores Cada um tem uma perspectiva de vida diferente Sei lá, é meio louco assim Quando eu era moleque Tocava com o Ruivo Uma vez eu fui lá na casa dos aliados Aliados 13, que hoje é aliados E o Tadeu tava produzindo o primeiro disco deles Lá com o Tiago Castanho Eu era moleque, tinha 19 anos Eu escutei uma parada do Tadeu Patola Que eu nunca mais esqueci, cara Eu fui com o Ruivo lá A gente queria gravar e tocar aquela coisa E o Tadeu parou e falou assim Galera Música É 50% Os outros 50% É responsabilidade Personalidade Compromisso Dedicação Saca? Sim É... É isso aí, cara Muito foda Por isso que às vezes você tem muitos músicos Que são virtuosos Cara louco pra cacete Bons pra cacete Mas às vezes não sai do quarto Não sai de casa Porque Tipo, você não tem o compromisso Você é muito louco A personalidade Esse lance virava na época lá Que os caras a gente ficava mimando o cara Não, vem aqui Vem aqui, gravadora É a personalidade Às vezes, mano Você tem que saber Agora não tem mais essa Você tem que saber, às vezes Entendeu? Ficar na sua Escutar mais do que falar Tem que ter compromisso Responsabilidade Mesmo que você toque pra cacete O ego você tem que administrar Porque banda é muito ego Banda é ego pra caralho, velho Você é louco Então você tem que saber chegar Tem que saber ali Se posicionar perante Aquela situação Aquela cena Então é uma série de fatores, cara E às vezes os excessos do rock Quanta gente a gente já não perdeu Pelos excessos do rock Cara, vários Jim Morrison Hendrix Cassia Heller Kurt Cobain Amy Winehouse Entre diversos outros O Taylor agora do Foo Fight Recentemente E cara, é foda, velho É difícil E é uma vida muito doida também Quem não viveu Não sabe explicar o que é É muito louco Você tem que saber administrar Você tem que saber administrar É muito louco É muito louco É muito louco